Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso dar fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais cinquenta centavos de som, ao meu destino! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso dar fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais cinquenta centavos de som, ao meu destino! Vem! África, ioiô, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Cê quer dizer, cê põe! Tchau! 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 Tchau!